Olá meu amigo, você já ouviu falar do chá da casca de cebola? Isso é novo pra você? Fique até o final do vídeo que eu vou te ensinar a fazer este chá e vou te contar todas as propriedades que a casca da cebola tem, que esse chá tem, os benefícios que ela traz para a sua saúde. Então fique aí. Muito obrigado desde já pela sua presença aqui nos assistindo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, e deixe aí o seu gostei, também o seu comentário, nos informando a cidade de onde você está assistindo. Vamos assistir! Então vamos lá amigos, quantas vezes nós compramos a cebola e tiramos essa casca lá no próprio supermercado, não é isso? Você mesmo já deve ter feito. Ah, com certeza já fez. Eu também já fiz muitas vezes. Mas o que nós não sabíamos é que estávamos deixando lá algo muito importante para a nossa saúde, a casca da cebola, pessoal. Ela é riquíssima, olha só, em vitamina A, vitamina E, vitamina C. E também em antioxidantes. E especialmente a quercetina. Vejam aqui a quercetina, olha, olha, que ela é vendida em farmácias por um preço não muito baixo e em abundância aqui na casca da cebola. Você vai pegar um litro de água e vai colocar para ferver. Esse um litro de água fervido, nele você vai colocar um punhado de cebola semelhante a esse, de cascas de cebola semelhantes a esse daqui. Nós vamos deixar ferver e depois que ferver, nós vamos baixar o fogo e deixar a casca de cebola por pelo menos 15 minutos, tá bom, pessoal? 15 minutos aqui na água já fervida ali em fogo baixo. Por quê? Em tempo prolongado, em temperatura controlada, as propriedades da casca da cebola, elas vão passar para a água e assim vão nos dar um chá poderoso aí em antioxidantes, também em flavonoides, pessoal. O que que ele faz? Ele controla o colesterol, ou seja, contribuindo para a melhoria do seu coração. Aqui está, pessoal, então a casca da cebola, vamos colocar um punhado aqui para ferver. Lembrando que ela é riquíssima também em vitamina A, e a vitamina A, ela é excelente para a visão. Então, se você incluir também esse chazinho aqui de casca de cebola aí no seu dia a dia, antes de dormir, né, ou acordar, você com certeza vai ter uma melhor, uma melhor aí significativa da sua visão, e não é preciso, às vezes, pessoal, ter o problema, né, para cuidar. Você vai evitar também problemas de saúde, ou seja, vai ter uma visão melhor, uma saúde melhor ocular, porque ela é rica também em vitamina A. E cãibras também, você vai ter um alívio, se você incluir a noite aí na sua rotina diária, tá? De tomar esse chazinho que nós estamos ensinando você a fazer aqui no canal Realize Fácil. Se você está gostando do vídeo, pessoal, deixe aqui embaixo um gostei, e comente também, compartilhe, ensinando essa dica aí para algum amigo, algum familiar. Talvez você já queira me perguntar, pode ser qualquer cebola? Cebola pequena, cebola grande, cebola roxa? Sim, a cebola roxa, ela tem propriedades a mais, tá? Do que a cebola comum, como estou mostrando aqui essa clarinha, tá bom? Se você tiver a opção de trocar e fazer com a cebola roxa, melhor é, porque ela tem propriedades a mais, alguns antioxidantes a mais, como por exemplo, com características aí antimicrobianas, tá bom? Mas qualquer cebola, pessoal, tem antioxidantes capazes aí de combater os radicais livres, como eu falei. Os radicais livres são células ali que ficam um pouco descompensadas dentro do corpo, causando doenças. E aí entram os antioxidantes, como a quercetina que nós falamos, que tem aqui, combatendo esses radicais livres, assim, evitando doenças, especialmente problemas aí cardíacos, problemas de pele, problemas na visão, câimbras, dentre outros. Pessoal, talvez você esteja se perguntando aí, será que o chá da casca de cebola é pra mim? Então, qual é a reação principal, imediata que ele vai ter no meu corpo? Ora, se ele é um fortalecedor do sistema imunológico, ele é ótimo para gripes, resfriados e até o combate ao COVID-19, porque ele fortalece o sistema imunológico. E nós sabemos que o COVID-19, ele é favorecido quando encontra um sistema imunológico fraco, desfavorecido. Então, esse chazinho aqui é bom pra tosse, gripes, resfriados e até pra quem apresenta problemas e diagnóstico de COVID-19 ou suspeita de COVID-19. Pode tomar o chá da casca de cebola, porque ele vai aumentar a sua imunidade, tá bom? Se você quiser fortalecer o seu sistema imune e ainda ter benefícios, como eu falei, para a visão, para a pele, cardiovasculares, como para o coração, diminuindo o colesterol, então é para você aí o chá da casca de cebola. E aí, pessoal, este chá aqui você pode guardar na geladeira, tá bom? Mas o ideal é que não trapasse 24 horas, porque senão ele pode oxidar, tá bom? E aí já não vai ter mais todas as propriedades que ele tem, conforme comprova aí a medicina, pessoal. Aqui está o nosso chá, pessoal. Você está gostando do vídeo? Está sendo útil para você? Você não conhecia aí o chá da casca de cebola? Então, pessoal, deixe o seu gostei, compartilhe com um amigo, tá bom? Olha aí o nosso chazinho. Compartilhe com um amigo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda no canal. Inscreva-se agora mesmo e participe aí também da nossa rede de amigos. Você vai ter muitas outras dicas semelhantes a essa. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para o YouTube te notificar assim que publicarmos um novo vídeo. Você pode estar realmente aí com muitas dúvidas, né, sobre o sabor, pessoal. O sabor é levinho, é um sabor muito leve de cebola, tá? É um gostinho bem no finalzinho de cebola. Não fica marcante, eu te garanto, e você pode disfarçar. O importante é você ter os benefícios aí que ele vai trazer para a sua pele. Quem tem alergias, erupções cutâneas, ele tem essas propriedades, pessoal. Tome regularmente, tá? Que você vai sentir a diferença. Depois você vai voltar aqui e escrever aqui nos comentários. Poxa, eu fiz o chá da casca de cebola e realmente me deu os benefícios que vocês falaram aqui no canal. Estou muito feliz. E aí, diz aí, pessoal, até que fica um chazinho bonitinho, né, para você servir aí alguém na sua casa, né? Então, até uma visita mesmo, você vai oferecer para ela aí o chá da casca de cebola e vai ensinar também para ela fazer. E, claro, vai indicar aqui para que ela se inscreva também no canal Realize Fácil e aprenda conosco muitas outras dicas semelhantes a essa. Nós temos também o Instagram, pessoal, e o Facebook. É só você digitar Realize Fácil com dois E que você vai nos encontrar ali tudo junto no Facebook e no Instagram também. E é claro que você pode aí colocar o mel, você pode colocar um limãozinho e aí ficar melhor ainda. E ainda disfarçando o leve gosto de cebola, tá bom? Muita Deus criou tudo perfeitamente. Essa casca tem a função aí de proteger os vegetais e por isso elas têm tantas propriedades assim. Nós descobrimos e pegamos o melhor de cada uma delas para nós. Ok, meus amigos, viram aí as propriedades que a casca da cebola tem? Você já conhecia? Diga aqui embaixo se você já conhecia. Se você não conhecia, as dicas que você tem aí para incrementar esse chá. E muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se você é novo e não se inscreveu ainda, pois já assistiu o vídeo até aqui, aprendeu a fazer o chá e não se inscreveu, inscreva-se aqui agora, ative o sininho, porque todo novo vídeo que postar em você será avisado. E deixe aí para nos ajudar o seu gostei e também o seu comentário. Compartilhe com alguém. Muito obrigado. Fique com Deus. Ele está sempre com você. Tchau, pessoal. Fique com Deus.